Olá pessoal, tudo bem? Hoje o papo é sobre nutrição. Gente, a nutrição é importantíssima, a nutrição adequada para se ter um desenvolvimento da criança com cardiopatia congênita. As cardiopatias congênitas podem ser consideradas uma doença crônica e ainda é um grande desafio para os pediatras e cardiopediatras para que essas crianças não tenham déficit de crescimento. Olha pessoal, vou deixar bem claro para vocês que a obesidade, o sobrepeso na criança com cardiopatia é tão grave, é tão importante esse assunto quanto também o déficit de nutrição dessa criança. Nos últimos 10 anos houve um aumento importante das crianças com cardiopatias congênitas e obesidade levando ao maior risco de problemas cardiovasculares na idade adulta. Acho que uma coisa importante, a primeira coisa importante que eu quero falar para vocês é a amamentação. A amamentação é vida. O leite materno é o alimento mais completo que existe no mundo. Então se a gente conseguir manter a amamentação por maior tempo possível, essencialmente nos primeiros 6 meses e o ideal até 2 anos seria uma grande conquista que nós vamos fazer para melhorar a alimentação da criança com cardiopatia congênita. O aleitamento materno é importante não só para a nutrição, como é através do leite materno que a mãe vai passar para o seu filho os anticorpos que ela teve das doenças, das vacinas, que é importantíssimo também para essa criança que tem cardiopatia congênita que já pode estar com o estado imunológico, de defesa do organismo um pouquinho mais baixo. É importante salientar também que tem algumas crianças que são denominadas cansar suas mamadas, que tem maior dificuldade para ganhar peso. O que eu gostaria de dar um conselho para vocês é que ele cansa um pouco mais as mamadas, mas para evitar que ele perca peso e que ele tenha um gasto energético importante, eu gostaria que você oferecesse o peito ao seu filho mais vezes e num intervalo mais curto de tempo. Que ele não fique muitas horas sem mamar e tem que mamar muito, porque ele ficou muitas horas sem mamar. O ideal da amamentação da criança que tem déficit de crescimento ou do peso é que ele deve ser amamentado mais vezes durante um período menor de tempo de duração de mamada e um período menor de tempo entre as mamadas. Isso seria uma grande conquista para que seu filho ganhe um pouco mais de peso e que ele fique com boas condições, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório, o cálice precisa ser submetido a uma cirurgia cardíaca. Mas a grande importância da nutrição é que sempre ele seja acompanhado por um pediatra ou um cardiopediatra. Nós temos curvas de crescimento que nós podemos acompanhar bem e saber como intervir na hora correta desse paciente que tem alguma alteração na curva da avaliação do peso e também da estatura. A prevenção, então, da nutrição seria a amamentação e a outra prevenção seria não dar besteiras, bolachas, chocolate, refrigerantes, doces para as crianças que têm cardiopatias congênitas. Eles têm maior risco de cárie, que podemos dar maior risco também à parte cardiológica e levando à obesidade com um grande risco cardiovascular na idade adulta. Então, pessoal, a grande orientação para vocês na nutrição das crianças com cardiopatias congênitas. Nutrição adequada, frutas, legumes, amamentação sempre, sempre que possível e acompanhamento de um pediatra ou de um cardiopediatra para ele intervir no mais precocemente possível. E se tiver alguma dúvida, liga aqui para a gente, manda e-mail que a Cardiopédia Brasil vai te responder com o maior prazer do mundo. Grande beijo para vocês, se cuidem, tchau, tchau, até a próxima!